Música Então, neste momento, tá rolando aí o encontro de Slackline da galera do Slacklife aqui na Praia da Costa Rapaz, mas é fácil não, dá Tem muito cara bom aí, mas vou dar uma melhor E é isso aí, a tarde está apenas começando Treinando direto, evolução cada dia e vamos que vamos Positividade e que esporte é vida É nóis, moleque E aí, rapaziada, aqui é Guarapari representando a cena do Slackline, tá ligado? E aí, galera, estamos aqui na Praia da Costa O campeonato, o Amador acabou de se encerrar Agora é o campeonato profissional Participamos lá do Mundial, representamos Agora tem que representar aqui no estado também Mas é isso aí, estamos aqui na disposição Fazer o melhor Música Valeu De lá pegar a imagem, né? Vou pegar final Música 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 1, 2, 3, 3, 3, 4, filha da puta e só, quima do lado a lado Fita dominada, ai, nem se coça, olha no meu olho e vê que é mó responsa Não vai perder a conta, já que tá tranquilo, os mano tão no gelo Prevenido, ganhando movimento, vendo qual que é Jogando no 1, 2, diga, rinche, pelé Pau no robo, robo menor de açúcar, peço de verdade pra fuder tudo Sai fora se quis ira, deixa nós a pampa, montar o Brasilzão pra montar a nossa banca Aumenta o som, pra dois ouvirar, em Porto Alegre, Recife e BH Pra tudo quanto é quebrada, que se identifica, que o bicho pega e eu sei que a gente Só um minuto, deixa eu, dá uma pala aqui agora Mano, hoje é o aniversário de um cara, mané, que tipo assim, nunca me viu na vida E acolheu na casa dele pra mim vir aqui, velho, no encontro, tá ligado? Então tipo assim, se eu tô aqui, tá ligado? Se eu conquistei o quarto lugar, mano, eu agradeço ao Renan, tá ligado? Pela força que ele me dá, de tudo, tá ligado? E eu reconheço, né? Parabéns pra você, dessa data que irá, o terceiro estilado, o que será? Galera, o seguinte, quero agradecer a todos pela presença, sem vocês nada seria possível Não vão embora, que vai ter as finais agora, do profissional E depois vai ter a festa na praia! Vamos acompanhar agora de um ângulo diferente Magrinho lá de cima, ó, segure aí, magrinho Vários caminhos e reticências Ações, subordinações, reações e consequências As situações mais fodas da vida me garantem a ida Sem saída ao encontro da mais bela essência A aparência se confunde por meros meios contraditórios A presença não confirmada de auditórios Me garante os pensamentos que pouco a pouco se difunte Meus limites sonoros em estéreo no consto ou no mapa-munte E caso você afunde, dá uma olhada pro lado que a minha mão vai estar estendida Segue-se firme a real família dos corações Otimista em busca da terra prometida Minha participação é tida como coadjuvante Se por um instante se tenta ser o mesmo A simplicidade que falta em muito Encontra-se num prazo de feijão com arroz e torresmo O esmo ficaria pra próxima, talvez De vez em quando eu ando meio longe de mim e da terra Quem erra e se arrepende Conquista um voto de confiança que não se vende Se quando se escuta o ouvido não há entendimento Para o momento, escuta essa porra com a alma Então se entende O que dó que dá, quem quer cuidar da vida Quem não é ruim, nem tá lá pra ajudar Nem tão pouco atrapalhar Aprendendo assim com erros cometidos por parceiros ou por mim Não peço nada em troca pra oferecer O que quem sabe no seu som te adoque Eu espero que assim seja Tomando um beijo, prestando atenção Que é de coração mesmo que eu tenha deixado parte sozinha Tolerância é medida com sabedoria Na certeza da possibilidade da volta Na certeza de momentos felizes, seja na sala ou na cozinha Já expus o que é fora do meu conceito Sem preconceito, busco sinceridade Nessa vida cheia de enfermidade, ambigüidade Dentro da mente de amigos Dando volume a uma discussão qualquer Sempre ou sugiro, espira Me lembra que nunca fiz questão de ser matela E de não fazer o que todo mundo quer Você sabe o que eu mesmo, porque que me deixa esmo Finalizando o verso pra mim tem um exo garanto Tem um tempo de salva E de não fazer o que todo mundo quer Você sabe o que eu mesmo, porque que me deixa esmo Finalizando o verso pra mim tem um exo garanto Que é o que eu mesmo, porque eu acho que é um exo garanto Aqui é o final Booo Inspirando esse milagre, inspirando, muito intenso, foi muito agressivo nesse negócio. E aí, no campeonato, inspirando, ganhei o São João, agressividade lá da menina, parceiro. E tá muito bem ganhado, hein? Então, 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 a senhora não fica no stand-back bounce, não tem spring. Tá muito apelido, brother, tá com a escola, né? Vamos lá, Rafa, eu vou te dar aqui, uma travadinha, se eu for, fechou, fechou o fome, fechou o fome. Um time, um time, um time, um time, um time. Muito, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Boa, boa! Viu, Rafa, seu primo, muito bom. Estama Fica, um time muito, muito bom. Seu primo, seu primo, fez um domingo, meu irmão. Foi o Rafael, a fecha, skydive, muito galera, e agradecer o Supercast, muito insano, cara. Eu sou muito fã de skydive e agradecer o Supercast. Foi o Vitor! E o nosso brother aí é Felipe, conquistando o segundo lugar. O campeão é... 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 Rafaela! Aam! Aam! E aam! É a planta de um homem... E aam! Valeu galera! dá licença ai que eles estão vindo mortal isso vai se machucar aí bradinho fica aqui do lado do coqueiro ali ó se você quer ir na sua mãe onde sua mãe tá é quem tá te olhando eu vem na sequência galera um atrás do outro aí ó vai caindo vai saindo vai caindo vai saindo embora vamos vovão na sequência vai vovô isso aí ó na sequência vai operou a pochete agora fica os dois por quem for pulando vai ficando quem quiser parar de brincar que pare né que fica onde cair tá ligado onde cair vai lá vai lá mais dois agora mais dois já pulei oi cá vem cá o cara foi mal oi caralho oi oi ai vita que vai ficando que vai me a dar de goza hein mano vai puta que pariu mano pera é isso bicho tudo aqui É isso, o bicho é isso aqui! Porra! Troca ideia, troca ideia de boa! Esse daí é tu porra não, é você não! É você não, pera aí! Você tem também? Ah não, ah não, ah não! Caralho, porra! Caralho, baril, velho! Caralho, moleque, é presente! Cê é louco, o cara é mais louco que o Batman! Oi? Desse naiva! E aí mano, que que você tem a dizer? Rapaz, eu tenho a dizer que vai passar alguém voando aqui em cima, Bruno. Mas passa constantemente isso aqui, é normal? Rapaz, normalmente passa umas paradas brilhantes assim, umas pessoas... Só maluco, né, na parada, na cena? Rapaz, só tem maluco, se tivesse normal não tinha ninguém. E cê tá de boa aí na cadeirinha, né? Pô, só mais um maluco, né? Rapaz, sossego, ninguém vai te incomodar aí, né? Não, só incomoda os passados muito perto, tem que passar bem longe. É, só os passados perto. Montanha Russa! Cara, pegou tanta distância que se der errado, cê tá fodido, velho! Vai te apelar! Ai mano, que um bate mania nesse cara, velho! Ai mano, que um bate mania nesse cara, velho! Cê é doido! Caralho, eu falei quando se não cai em cima não, velho! Pô, tenta bater o recorde aí, né? O recorde mundial de pulamento de pessoas em slackline. Pulamento de pessoas em slackline. Pulamento de pessoas em slackline. Pulamento... Nunca pularam tantas pessoas em slackline. Vem cá, Renato, vem cá, Renato. Na verdade eu acho que nunca pularam ninguém no slackline. É, primeira vez. Nunca nem botaram a bola na praia. Pularinho vai pular, cara. Tá doido! O Thiago é meio maluco. Segura! O Thiago é meio diabo louro, segura! Abaixa, abaixa, abaixa! É, outra vez! O Thiago é meio maluco! Fica aí, fica aí! Vai lá, Renato, vai lá! Vai meu cúdo! Ali, mano! Que rufem os sabores! Levanta ai menor, levanta ai. Relaxa que tem um escuro ai do seu lado. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra, da pra ser 10 em. Esse som sim, virado para a praia. Fala. Estou treinando aqui rapidinho. Carada. Fala ai. Pô, é meu telefone. Fala ai. Ele pegou o garoto e se dá um outro, né? É o que dá. Ele pegou o garoto e se dá um outro. Tem gente que dá um outro. Sempre foi bom cara.